E aí galera, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre pontos de interrogação. É uma curiosidade, na verdade, que é uma coisa que você nem pensa. Você acha que é tão internacional, que todo mundo usa, só que na verdade não é bem assim. E é isso que eu vou explicar aqui no vídeo de hoje. Mas antes disso, o nosso jabazinho aqui, que é a Luralíngua, né? Que como vocês já sabem, é o braço da Lura Cursos Online de Tecnologia para quem quer aprender inglês. E eu com muito orgulho ajudei a desenvolver a Luralíngua, e lá tem os métodos que eu utilizo e outros poliglotas utilizam para aprender idiomas. Então podem ter certeza que foi uma coisa muito, muito bem pensada, e você vai poder estudar inglês no seu ritmo. Então é só chegar lá em www.aluralíngua.com.br e começar a estudar inglês hoje mesmo. Mas voltando aqui para o vídeo, bom, a gente não sabe exatamente onde foi criado o ponto de interrogação que a gente conhece, esse aqui que está aparecendo aí na tela. Uma das teorias é que vem do latim, da palavra question, né? Questão? Pergunta? Que é o quezinho, pequenininho, com o o final da palavra, que juntos eles foram formando meio que uma coisa parecida, com esse ponto de interrogação, e no final virou o nosso ponto de interrogação. Mas isso é uma teoria, ninguém sabe realmente. Mas esse vídeo não é sobre história, é só para a gente ver curiosidades de diferentes línguas que não são sempre iguais. O primeiro que eu queria abordar é o espanhol, que muita gente já sabe. A gente tem um contato um pouco maior por causa da escola, ou por causa dos países na América Latina. Então a gente sabe, muita gente sabe, né? Que em espanhol, quando é uma pergunta, uma oração interrogativa, eles colocam o ponto de interrogação lá no final, mas também no começo dessa oração interrogativa. Então você tem uma frase gigante lá, com, sei lá, duas, três linhas falando, e ele vai estar lá, normal, 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 do nada. Assim, uma vírgula, um ponto de interrogação de ponta cabeça ao contrário, aí a oração interrogativa, e o ponto de interrogação normal no final. Isso é para eles meio que encapsulam a pergunta, né? Então, tipo, tudo que a gente estava falando fica aqui, fica aqui normal, e tá, a pergunta é isso aqui, tá dentro desses dois aqui, do ponto de interrogação e do normal. E a minha ideia, na verdade, para fazer esse vídeo aqui, foi quando eu comecei a estudar grego, que é a língua que eu estou estudando mais ativamente agora, que eu vi que eles não usam, eles até usam o nosso ponto de interrogação latino para escrever online, às vezes, só que o ponto de interrogação deles não é o nosso, aquele padrãozinho, é um ponto e vírgula. Então eu falei, como assim? Não é internacional? Eu também achava que era. Só que aí estudando o grego, eu fui ver que no final eles têm uma oração normal, uma frase, e aí um ponto e vírgula no final. Caramba, ele está separando alguma coisa aqui? Mas não, é o ponto de interrogação deles, eles não usam o nosso, esse é o ponto de interrogação grego, que é igualzinho o ponto e vírgula que a gente usaria nas nossas línguas, português, inglês, seja lá o que for. E eu achei isso bem curioso e bem engraçado, e aí fui pesquisar de outras línguas também. Outra que eu também já tinha visto é o árabe, ou persa também, do Irã, que ele é o nosso ponto de interrogação também, só que como eles escrevem, a gente escreve da esquerda para a direita, eles escrevem da direita para a esquerda, então como eles escrevem assim, eles colocam o ponto de interrogação aqui, e desenhado ao contrário também. Então é como se você estivesse olhando um ponto de interrogação no espelho, como é a língua deles que funciona assim, então é a escrita, né? Esses são mais sobre a escrita que eu estou falando aqui. E tem também um outro caso, que eu já tinha visto também alguns anos atrás, quando eu estudei japonês, mas existe também em chinês e em algumas outras línguas asiáticas, que é quando o ponto de interrogação é falado. Então, por exemplo, quando você está na escrita, você até coloca o ponto de interrogação latino, igual o nosso, normal, tranquilo, mas quando você está na fala assim, a forma de você expressar um ponto de interrogação, uma pergunta, porque se você for ver em português, na verdade, como que a gente define o que é uma pergunta ou não? Então a gente tem a frase, sei lá, Você é brasileiro. Então isso é uma afirmação, tranquilo, você é brasileiro. Como que a gente transforma isso em uma pergunta? Você é brasileiro? Então a gente só muda a entonação ali no meio da frase. E isso é uma coisa que eu fui ver quando eu fui estudar japonês, que é uma coisa diferente, que eles falam, eles pronunciam o ponto de interrogação. Então é como se você falasse a afirmação, você é brasileiro, e a pergunta, você é brasileiro? Ponto de interrogação, algo mais ou menos assim, que é meio bizarro, se a gente for pensar, né? Mas em japonês é o Ká, né? Ká-A. Então você está perguntando, sei lá, tudo bem, né? Gengi desu Ká? Então esse Ká no final é ponto de interrogação. E a resposta é tudo bem. Gengi desu? Então, Gengi desu, isso é tudo bem, solto, afirmação. Gengi desu Ká? Então você fala o Ká, você fala a pergunta. É meio bizarro quando a gente vai pensar nisso, né? E ele pode ser também omitido, também eles fazem esse negócio de entonação em uma linguagem mais informal, mas esse Ká é muito, muito presente na língua japonesa para indicar essa pergunta. E isso aqui existe no chinês também com o Má, que assim como no japonês com o Ká, eles fazem essa pergunta, eles também pronunciam em chinês, isso aqui é o Má. Então você vai chegar numa pessoa aleatória, né? Vai falar oi, isso é o Ni Hao. Aí você vai falar oi, como se fosse tudo bem, né? Fazer uma pergunta do oi, do cumprimento, então seria Ni Hao, Má. Então você tem a diferença, né? O Ni Hao, que é só o oi, por exemplo, e o Ni Hao, Má, que aí é a pergunta, né? Ah, tudo bem? Quando você for fazer uma conversa. Então eu assisti isso bem curioso. E estudando um pouquinho mais a fundo essas coisas, eu vi o Armênio, que é uma língua que ninguém saiu. Eu não cheguei lá ainda, não estou estudando Armênio, não se preocupe, não fiquei maluco ainda. Mas é uma língua que é mais estranho ainda, que eles não colocam... Eles até, em alguns casos, eles podem colocar o ponto de interrogação no final também, né? O latino, igual a gente usa. Só que o ponto de interrogação deles é como se fosse uma bolinha que fica em cima da sílaba que você for dar a entonação de pergunta. Então como seria esse Você, Brasileiro? Seria no Eiro. Então eles colocariam como essa bolinha em cima do Leiro, para ir indicando essa aqui, isso é uma pergunta, e aí no final da frase eles não colocam nada. E só fica essa bolinha ali no meio da palavra, no meio de uma frase, você olha a bolinha, aí você vai falar Ah, é uma pergunta porque tem a bolinha. Então eu achei bem bizarro quando eu fui estudar isso, e fica aí curiosidade para vocês. Se vocês quiserem algum dia estudar Armênio, vão ver isso aí, que vai ter tanto ponto de interrogação normal em alguns casos, mas vai ter essa bolinha ali também em cima para indicar que é uma pergunta. Mas bom, esse foi um vídeo mais de curiosidades, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu posso fazer mais de curiosidades, isso aí de línguas estrangeiras, coisas que você nunca pensaria que existem em outros idiomas. E por hoje é isso, galera. Até a próxima. Falou!